E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Blasphemous, Metroidvania é sensacional para PC, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One Saiu um DLC para esse jogo, a gente já fez um vídeo cobrindo como inicializar o DLC e enfrentando o primeiro chefe Hoje a gente pretende enfrentar o segundo, vou mostrar para vocês onde encontrar o que fazer Vamos lá Vocês podem ver, a gente já concluiu a DLC esse final de semana E agora a gente tende a fazer um vídeo melhor Muito bem, no último vídeo a gente foi parar aqui, derrotou a primeira amanhecida, tal, coisa e tal E hoje, para chegar na segunda amanhecida, a gente tem que ir lá para a Catedral da Nossa Senhora da Cara Chamuscada E para chegar lá, a gente bem poderia ter usado um teleporte, mas a gente vai a pé Ou a gente vai pegar um teleporte Eu acho que aqui É uma área tipo um desafio Poderia contornar, mas vamos fazer por aqui Que é o caminho da dor do Blasphemous Que é o caminho da dor do Blasphemous Que não dói muito, igual do Allonite Muito bem, vamos com calma Isso aqui em nada tem a ver com o vídeo de hoje A gente só tem que passar por aqui Olha, caiu bem no intervalinho Aqui é, caiu, morreu Aqui não deve ser, acredito que a gente Você consegue pegar os ossos, né, novamente Mas não necessariamente os itens que já pegou Antes do New Gamer Aqui a gente esqueceu de salvar o véio lá Dos dedos Então os menininhos tudo empilhado Enquanto a gente não chega lá, eu vou comentando A questão de que Para jogar DLC na sua totalidade Você tem que zerar o jogo uma vez E iniciar o game mais um E todos os itens que você tinha Preservado E aí tudo que você pega replicado Você recebe essa lágrima de redenção Que só serve para contar por porcentagem E se não me engano Craftar um item Ela nem aparece no nosso inventário Aqui o... Onde a gente salva está diferente Tem o teleporte Vou teleportar para cá No final do vídeo anterior a gente mostrou Aqui a igrejezinha Lembra? Tem uma igrejezinha aqui Bem em albeiro Você pode vir nela E... Você... Aqui ela já está tunada, né A gente já deu um... Fez umas... Como é que fala? A gente já deu os dízimos Conforme você vai dando dízimos Ela vai ficando mais rica E aí ela vai ficando mais tunada E também O totem do teleporte Só que você não precisa fazer a totalidade Com mais ou menos 30 mil Da... Da correncia aí dele É possível Eu vou pegar o teleporte E a gente vai lá Pra frente É... Vamos lá pra frente A gente aqui está no sonho de misericórdia A gente vai dar uma voltada Talvez eu possa mostrar pra vocês um negócio Vamos ver se vai dar certo Não, não vai No próximo teleporte eu troco a nossa textura A gente está evitando todo o conflito Para ser necessário Enfrentá-lo Assim como as três irmãs Lás Chegamos, ó Onde as oliveiras secam Aqui é onde a gente vai encontrar A segunda amanhecida Não bem aqui Mas muito próximo daqui No caminho, né Esse aqui é um caminho Coloca esse menininho Até em espanhol Olha que legal Eu acho muito bom em espanhol Pedal de ouro vazio A gente vai encher É muito bom A gente põe os diálogos A gente foca mais nos desafios Nossos gameplays Então se você gosta dos diálogos Não fique chateadinho DLC está gratuita E Blasphemous Não é um jogo caro Muitas horas Diversão garantida De supliço Como você achar melhor Seria do barro Mais um Com cuidado Como é um jogo É um new game NG+, então Os inimigos são extremamente poderosos Esse inimigo aqui Tão simples Pode derrotar a gente Com um simples pancada Uma única pancada Não são Picos fúnebres A gente está quase lá Já estamos na metade do caminho E aí O que a gente vai mostrar Qual que é O atalho mais próximo Para enfrentar A amanhecida Além do Além de tentar enfrentá-la É muito natural Tomar um leve desacerto Enquanto está enfrentando ela Então É bom saber o melhor caminho Para retomar Mais uma vez Todos os itens Que você Obtém No jogo anterior Eles são preservados Com exceção Com exceção dos slots Olha o dano que isso dá Olha o dano que isso dá A gente pulou no time errado Tem que sempre ficar atento Nessa área Com o vento É aqui A gente foi para o lado oposto Tinha que entrar Do lado direito Duvido 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 Você vir aqui Melhor gol Com exceção Se for possível Dar um mergulho Na cabeça Desses bichos Demos o vazare Tem que ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Oh, deu sorte Sempre prestando atenção no vento As espancadas são mais do que o suficiente Beleza, a gente está quase lá na área onde a gente deve encontrar o que precisa Fazendo escalada O celular não quer parar Chegamos na parte Nossa Eu acho que é possível enfrentar Essa amanhecida sem Enfrentar a senhora da cara A chamuscada Está esse menininho que vai dar um trabalho danado Mais para frente Se ele dava antes Imagina agora que ele dá mais dano E você dá menos dano nele Oh dona Que isso Olé Vamos só dar os libres Viu, porque Não dá para peitar não Beleza Aqui é Como chama está Ainda não falou Convento da nossa senhora da cara chamuscada É aqui mesmo Uia Nem se eu tivesse feito o cálculo Se der sempre para eliminar essas velhas É elas que ficam jogando lava Olha que situação ruim Não tem nada Não Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu tenho que colocar na área Não tem nada Eu acho que aqui o ideal é ir reto mesmo Hummm É A gente é bruto, hein? Chega de jogar lava na gente, velho Se eu não me engano é obrigatório descer A gente faz o truque de acionar as alavancas Essa área toda... O segredo dela é superar sem muito sofrimento É ir acionando as alavancas Tem uma outra área que é muito parecida com isso Toma, hein? Nossa! Aqui, né? Dessa vez eu acerto o ângulo Quase! Pra lá deve ter um moço Pra lá do outro Opa! Só demos sorte O maior problema dessa área é disparar dessa dona Feito! Aqui vai ser super rápido Quase, hein? Pra ver a pior Ele é um inferno de pessoas Você tá vendo que tem as velinhas? Só pra mostrar mais ou menos onde a gente tá Aqui tem o menino do trompete Tem um item Safira enclazurada Bom, ele vai falar um pouquinho do milagre E aí a gente toca o trompete Pra ver onde vai aparecer o caixão do adormecido É um item lá, hein? Uma amanhecida Uma amanhecida, não adormecida Falando tudo errado Uma amanhecida Aqui Se a gente for reto aqui Já vai direto pra Nossa Senhora da Cara Será que vale a pena enfrentar ela? O vídeo já deve estar enorme, né? Vamos direto pra amanhecida Vamos teleportar pra cá É o caminho mais próximo dela Vamos ver que legal Um tapinha nessa freira Só vamos Só cai A gente já sai no lugar certinho E a gente fez essa emplastada aí, ó Feito Agora a gente tá no lugar certo Você tem que esperar o vento O vento tem uma raiz As... As... As línguas nodosas Fazem a raiz crescer Bom, eu espero aqui, ó Só se joga E essa raiz Ela cresce mais rápido Do que o normal Então não há por que se preocupar A gente já consome um frasco Pega esse item Conta de fio dourado E vamos lá sofrer Essa amanhecida do arco O primeiro tem que comprar Tem que quebrar o vidro dela O primeiro ataque dela é esse Tranquilo desviar Tranquilo desviar E ela tem esse ataque Que sinceramente até agora Eu não sei como funciona Mas eu atravesso ele assim, ó Tem que ver Tem esse Com as flechas ficantes Mas, as flechas desse arco Tem as flechas desse arco Tem como funciona Tem que ver O último ataque dela Tem que ver Tem que ver As flechas ficantes Tem que ver Tem que ver Mais ou menos aqui, não é sempre que ela joga e faz um combo Para subir, deu certo dessa vez Ela ainda está muito sossegadinha Esse é um dos piores ataques dela A gente fez uma bobagem, não tem problema Vou tomar uma sopa Evitar o solo a todo custo A gente meio que cometeu o mesmo air duas vezes, mas dessa vez não funcionou A gente está ainda consideravelmente bem Esse ataque dela fica meio cansadinha Saque de fogo Feito, derrotada de primeiro A maior dificuldade é chegar nela, porque é uma área com muitas quedas e muitos inimigos com movimentação aleatória e livre na tela E a gente consegue mais um pedacinho Feito, derrotada amanhecida E agora o que falta? Falta as outras duas, são quatro Então no próximo vídeo a gente vai ter mais um pouquinho de história Eu vou pular a gameplay onde a gente tem que derrotar as dois chefes dessas áreas Aqui né Tem a chefe dessa área aqui que a gente não fez Tem a chefe que fica numa área aqui embaixo A gente nem sequer abriu Depois tem que enfrentar um rapaz da marreta E tudo isso é uma gameplay mais repetitiva Porque a gente já fez a gameplay de blasfêmios com todos esses inimigos e como derrotá-los Então fica assim pessoal Por enquanto é isso aí Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade